12 horas e 5 minutos, a gente tá de volta, cadê as ligações? Cadê você que tá aí do outro lado, que tava com saudade de mim? Um monte de gente disse que tava com saudade de mim, ninguém tá ligando. Liga pra mamãe aí, gente, que ela sempre liga na hora do programa. Vê se ela atende agora pra falar comigo. Olha só, vamos trazer aqui uma notícia pra você, infelizmente, a zona sul de Manaus registrou mais duas mortes violentas na noite de ontem. Solta a sirene, Ricardo. Em ambos os casos, na fuga, os criminosos chegaram a atirar na direção da população pra que as execuções não tivessem vítimas, não tivessem testemunhas, pra que ninguém visse as mortes. Acreditem, se quiser, vamos ver. O rastro de violência começou pela rua Japurá, na Praça 14 de Janeiro. Marnildo Figueiredo Fonseca Jr., o Juninho, de 27 anos, foi assassinado por volta das 7 horas da noite desta quarta-feira. A vítima era proprietária deste lanche. Os criminosos chegaram em um veículo não identificado e se aproximaram aqui do local. Em seguida, já dispararam diversas vezes contra o rapaz. Pelo menos sete tiros atingiram Marnildo, a maioria na região do tórax e também do pescoço. Em seguida, os bandidos fugiram aqui pela Avenida Japurá e alvejaram uma segunda pessoa, já na área do centro. O jovem, que também era conhecido por atuar em uma banda de pagode, foi socorrido e levado ao hospital 28 de agosto, onde não resistiu aos ferimentos. Familiares não quiseram comentar o caso com a imprensa, mas chegaram a falar à polícia que o homem poderia estar sendo ameaçado por traficantes, já que não concordava com esse tipo de crime na região. Houve um homicídio agora por volta das 19 horas, onde a vítima foi socorrida até o hospital 28 de agosto e infelizmente veio a óbito no local. A gente está levantando, inclusive, se há ligações aí, infrações aí de horas, se há ligações desses crimes aí e se há alguma movimentação no sentido de haver aí alguma disputa de território. Ainda na Zona Sul, na rua Leonardo Malcher, um jovem de 19 anos, conhecido apenas como Vitinho, foi morto a tiros, próximo ao prosamim da Cachoeirinha. O homem estava na frente desta casa, que é a casa da namorada dele. Os criminosos chegaram aqui por esta rua em um carro preto, de modelo e placas não identificados. Eles se aproximaram da vítima e já efetuaram vários disparos. Na fuga, ali na frente, eles ainda dispararam mais tiros, que era para a população dispersar, para que eles pudessem fugir. Informações preliminares constam que ele era usuário de drogas, né? A gente está apurando aí se esse fato dele ser usuário de drogas tem relação com o crime de homicídio. A polícia recolheu vários estojos de pistola no local. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar a motivação e a autoria de ambos casos. Não tem fim, né? Não tem fim, infelizmente. A gente vê cada caso, cada caso, todo dia tem notícia de gente que é executado. E todo dia tem notícia de gente que morre por causa do tráfico de drogas. É uma tristeza. E quem é contra o tráfico de drogas não pode declarar. Porque se você declarar contra o tráfico de drogas, você vira uma ameaça? E aí perde a vida? A polícia vai investigar a morte desse homem que você está vendo aí, que é um cantor de pagode, tem uma banda de pagode, e que, segundo os familiares de informações preliminares, ele era contra o tráfico de drogas, e por ser contra o tráfico de drogas, ele morreu? Eu tenho que ser a favor do tráfico de drogas, se eu quiser garantir a minha vida. Eu tenho que dizer, não, trafiquem, gente, ou então ficar calada aqui. Não, não posso falar nada. Faça-me um favor. Quem é cidadão de bem não se cala. O cidadão de bem não se cala diante de uma injustiça, não se cala diante de um crime desse. Ninguém tem que se calar. Quem tem que se calar é o traficante. O traficante tem que ficar quieto no canto dele. Isso sim. E não traficar, né, de preferência. A zona... Antigamente, todo mundo reclamava muito da criminalidade na Zona Leste, é uma área muito populosa, por isso tem mais crimes realmente, mas a Zona Sul está um perigo. E eu morei a vida inteira na Zona Sul, lá no Japiim, que também é um perigo. O Japiim está um antro, infelizmente, de perdição. Recebe todo dia reclamação lá do Japiim. Gente que mora no Japiim, massa, pelo amor de Deus, fala alguma coisa do Japiim, que o Japiim está acabando. Uma tristeza ver isso. Betânia, Crespo, Japiim, educandos. Um antro de tráfico de drogas. Infelizmente. Gente perto da gente, da família. Infelizmente. 12 horas e 9 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, liga para cá, participa com a gente, faz sua reclamação, manda aquele beijo, pede o recado lá no WhatsApp, que a gente está aqui para isso. E está aqui para trazer recado para você também de fim de semana. Barraca do Bixiga. Tem que vir aqui no programa falar. Vem para cá, Wilson Périco e Cid Fontona. Vem para cá. Tudo bem? Muito obrigado, meu. Já virou, já virou, é normal vocês virem aqui todo ano falar da barraca do Bixiga. Aliás, agradecer a você e toda a direção da TV em Tempo pelo espaço que nos dá para divulgar um trabalho que foi iniciado pelo Cid, é o fundador da barraca. E há 35 anos ela acontece em prol da APAI. Esse ano ela vai acontecer amanhã e sábado, mais conhecido como 4 de outubro e 5 de outubro. Amanhã é necessário... É sempre 4 e 5? Não, esse ano é no 4 e 5 e amanhã é preciso ter os convites. Nós ainda temos alguns convites, quem tiver interesse pode procurar os conhecidos da barraca ou então lá na portaria, deve ter ainda para vender amanhã. E no sábado a entrada é franca e teremos o show do Ronaldo Zazário, que é o Roberto Carlos Corver, amigo do Cid. O Cid que nos presenteou com isso também, né Cid? Ele acabou cantando no aniversário da minha mãe, dois anos atrás, e a gente o trouxe, o ano retrasado, lotou o SESI, porque ele é muito parecido, ele fala igual, ele canta igual, e é um cover autorizado do Roberto Carlos. Então a gente o trouxe novamente, vai ser no sábado à noite. Me tira uma dúvida, vocês já fizeram alguma edição da barraca do Bixiga dentro da Esproagro? Não, na Esproagro não. Nós fazíamos na Feira da Bondade. Na Feira Pronto, então foi daí. Porque eu me lembro que eu fui para uma dessas feiras há muito tempo atrás, né? Tipo ontem, parece que foi ontem, mas tem muito mais tempo, tá? E para você ter uma ideia da força... E é uma brincadeira maravilhosa, é maravilhosa a barraca do Bixiga. Então, a força que tem a barraca, a Feira da Bondade, infelizmente, não tem mais. E a barraca do Bixiga perdura, e a Feira da Bondade, que era também com a finalidade de ajudar a pai, e deixou de acontecer, a barraca do Bixiga, ela continua, é a única atividade voluntária. São mais de 90 pessoas que se dedicam durante dois dias e algumas semanas para fazer esse evento em prol da pai. Então eu queria convidar. Convido a todo mundo para estar com a gente amanhã e sábado, vai estar animado, vai estar muito gostoso. Vários tipos de pizza, muito chope gelado para tomar. A melhor pizza de Manaus, a partir das 18h30, no Clube do Trabalhador. Mais uma vez, amanhã é cobrado o ingresso, porque nós temos vários sorteios. E no sábado a entrada é gratuita, com direito ao show, onde nós cobramos o couvert artístico para custear o artista que vem nos presentear também com o seu show. Então, convidar todos vocês, a todas as pessoas de bem, que querem nos ajudar, ajudar as crianças da pai, amanhã, sexta-feira e sábado, no Clube do Trabalhador, a partir das 18h30. Certo? É isso aí. É isso aí. Esperamos você lá também. Vou lá. Eu nunca... Porque pizza, a gente às vezes... Por que o cara de pizza? A pessoa fica fazendo economia de pizza o ano inteiro, mas eu vou lá na barra só para comer a pizza. Não, não, mas tem pizza light, tem uma pizza de berinjela, que o Cid é o responsável por ela. Por que tu rir, Cid? Não, porque ele que é o responsável para trazer a berinjela, ele trouxe quase meio quilo de berinjela para fazer pizza nas duas noites. E o Cid, a gente vai passando a idade, a gente vai chegando, e eu brinco que o Cid está com um problema sério, que ele tem confundido tomate com caqui no supermercado. Tu trouxe caqui achando que era tomate uma vez assim? Pode, pode. Eu venho de São Paulo e ainda tenho que aguentar essa brincadeira toda quando chega aqui. Mas é muito bom. Mas se não tiver essa brincadeira, não é a barraca do destíguo, meu caro? E é exatamente isso, é a irreverência, é a alegria, é a doação das pessoas que compõem a equipe que realiza esse evento. É um evento que envolve família. Então, ontem, hoje, o pessoal está em casa preparando os molhos que vão ser usados para fazer a pizza. O Cid vem de São Paulo por conta própria, trazendo insumos para a gente poder fazer o evento. Tem pessoas que vão abrir mão da sua atividade profissional nesses dois dias para poder se dedicar à barraca. Então, é um negócio que vale a pena, além de ser a melhor pizza e o chope mais gelado da cidade. Obrigada, Wilson. Obrigada, Cid. Obrigado a você, Márcia. Eu gosto de ficar aqui, tá? Eu gosto. Obrigada. Obrigada. Olha, são 11 horas. Me dá um horário aqui no TP, por favor. São 11 horas e... 12 e 14. Que 11! São 12 horas e 14 minutos, você que está acompanhando aqui o programa da comunidade. Vamos ao vivo com a Mariana Rocha. A Mariana que vai trazer informações de polícia para a gente. Ela está lá na frente do 19º, não é isso? Do 9º DIP. Vai trazer informações sobre as investigações do engenheiro Flávio, que acabou morto, né, no fim de semana. Oi, Mariana. Oi, Márcia. Muito boa tarde para você. Nós estamos ao vivo aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia, onde desde as primeiras horas da manhã há uma intensa movimentação aqui de viaturas, muitos policiais aqui presentes, toda a imprensa aqui nesse momento presente. Isso porque o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Paulo Martins, esteve aqui na delegacia conversando com o titular do 19º Distrito Integrado de Polícia, Aldenei Góes. Isso porque as investigações sobre o caso envolvendo a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos, deve ser transferido aqui do 19º Distrito Integrado de Polícia para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Só para relembrar o caso, Márcia, o engenheiro foi encontrado morto, aí o corpo dele foi encontrado em um terreno baldio, no Tarumã, bairro da Zona Oeste de Manaus, segundo informações, ele teria saído de uma festa, de uma rave, no domingo, desde quando ele estava desaparecido, e foi com amigos até a casa de Alejandro Valeico, lá no Tarumã, na Zona Oeste da capital. Desde então, ele desapareceu e logo depois dessa festa, o corpo do engenheiro foi encontrado em um terreno baldio. Houve aí muitos, muitos, alguns familiares aqui de supostos envolvidos, de pessoas que estavam na festa, tiveram presentes aqui, não quiseram falar com a imprensa. O carro, um carro que estava na casa nesse dia, Márcia, é um carro modelo Corolla, é, dá tantas transportes, foi periciado já, já houve essa perícia, inclusive na casa de Alejandro Valeico. Mais os peritos afirmaram aqui para a imprensa, também sem gravar a entrevista, que a casa pode voltar a ser perifericiada. O que a gente tem de informação nesse momento, Márcia, é que hoje à tarde, isso foi informação do delegado, da delegacia especializada em homicídios e sequestros, Paulo Martins, que falou rapidamente com a imprensa, não deu maiores detalhes do caso, mas disse que hoje à tarde serão cumpridos mandados de prisão temporária e mandados de busca e apreensão sobre este caso, né, para ampliar aí essas investigações. Algumas testemunhas afirmam que homens encapuzados no dia, no domingo, no dia, em que essas pessoas estavam na casa de Alejandro Valeico, teriam entrado mais no condomínio, e a polícia também trabalha nessa linha de investigação, que todas as pessoas que estavam na casa de Alejandro Valeico tiveram autorização para entrar no condomínio, para entrar nessa casa, viu, Márcia? Então, a gente vai aguardar a probabilidade, a possibilidade de que haja, no final da tarde de hoje, uma entrevista coletiva, isso foi dito aí pelo delegado Paulo Martins, que é possível que haja essa entrevista coletiva logo após a realização desses mandados de busca e apreensão e de mandados de prisão temporária envolvendo esse caso da morte do engenheiro Flávio Rodrigues, teve o corpo encontrado na última segunda-feira. A gente continua aqui, Márcia, no 19º Distrito Integrado de Polícia, para colher mais informações, a gente continua aí acompanhando esse caso, vamos acompanhar aí a possível entrevista coletiva, né, que terá no final da tarde, e hoje o que se sabe é que mandados de prisão e de busca e apreensão serão cumpridos aqui em Manaus. Márcia Lasmar. Obrigada, Mariana Rocha, que traz as últimas informações do caso do engenheiro da Ambev, Rodrigo Flávio Rodrigues, e obviamente é uma morte. Se é uma morte, precisa ser descoberta? Tem que saber quem é o autor, o que foi que aconteceu, quais foram as causas e as motivações, como acontecem todas as mortes na sociedade. É por isso que é um crime público incondicionado, o Ministério Público, independente da vontade de qualquer pessoa, que é do interesse da sociedade, saber, afinal de contas, o que foi que aconteceu com o engenheiro Flávio Rodrigues. Tem que se saber, tem que se saber qual foi o autor e o que foi que aconteceu na festa, depois da festa, que acabou tirando a vida do engenheiro Flávio Rodrigues. 12 horas e 19 minutos, você sabe que a gente para o que está fazendo para poder atender a ligação do telespectador. E tem uma ligação aqui na linha do Agora, para conversar comigo, que é uma grata satisfação, porque a gente sabe que eu não sou mensageira da agonia, eu fico brincando com você, que eu dou notícia triste, sim, infelizmente, porque é o que está acontecendo na sociedade. Queria muito que o Agora fosse só notícia boa, mas tem o telespectador trazendo coisa boa para a gente. Oi, telespectador, alô. Alô, boa tarde. Boa tarde, como é seu nome? Alô, pessoa. Pessoa, fala de onde, pessoa? São José 1. Alô? Alô? Fala do Parque 10, o que você traz para a gente? São José 1. São José 1, vai. São José 1, Dani, confirma aí, São José 1, o que está acontecendo no São José 1? Não, porque eu estou ligando para agradecer, Márcia, porque terça-feira eu entrei em contato, através do estado do Alex, Costa, para reclamar sobre a falta d'água. Porque a gente estava há dois meses sem água, né? Aí ficaram de enviar a equipe para verificar o que estava acontecendo, porque é o motivo da falta d'água. É legal. E agora? A gente está aí com dois meses seguidos, com água direta, a gente não vira mais coruja para pegar água de madrugada. Que bom! Obrigada, obrigada pela ligação. O Alex, que cumpriu aqui o trabalho durante esse mês de setembro todo e pôde me proporcionar férias, graças ao Alex, que me cobriu aqui nesse mês de setembro. É uma grata satisfação. Eu já disse aqui que o programa da comunidade, o apresentador, é só a ponta de um novelo desse tamanho, com um monte de gente fazendo o programa. Então, o agradecimento do nosso telespectador se estende, obviamente, a toda a equipe que participa, os nossos repórteres, os nossos cinegrafistas que colocam o programa no ar. Muito obrigada, pessoal. A gente está funcionando. A gente está dando certo. É para isso que a gente trabalha todos os dias. Obrigada, viu? 12 horas e 21 minutos. Gente, Manaus completa 350 anos. E para comemorar com você, a TV em Tempo, SBT Amazonas, apresenta uma série de reportagens especiais, entrevistas com especialistas e, é claro, abre espaço para que o povo manauara diga qual é a cidade que a gente quer para o futuro. Nosso quadro, Manaus do meu futuro, vai proporcionar que você mande um vídeo reclamando do que você quiser ou dizendo qual é a intenção e qual é a esperança para Manaus do meu futuro. Vamos ver. Oi, eu me chamo Giovanna Lima. Eu moro no bairro de São Lázaro. E Manaus do meu futuro, eu quero menos lixos na rua, menos poluição, porque a nossa Amazônia merece. Você vai fazer os vídeos com o celular deitado, ele precisa estar de cumprido, o celular, e mandar para o nosso WhatsApp, 993276649. O Leão estava me explicando como é que é agora a televisão, Leandro. Ô, Leão, hoje é 16 por 9 e antes era? 4 por 3. Era 4 por 3, era um quadrado. Hoje ela é 16 por 9, então ela precisa ser de cumprido. Então o celular tem que estar deitadinho. Tá bom? Tá dado o recado? Pode falar o que você quer, qual é o seu desejo, qual é o objetivo, o que você espera de Manaus para o futuro. 12 horas e 22 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vem cá comigo, é para mandar para eu chamar um recado agora, é isso? Como é que é, Dani? Fala, Dani. Então vem cá comigo, que eu tenho um recado para você. Vem cá. Você pediu e nós voltamos. O maior feirão de carros da região norte, Levacar. De 4 a 6 de outubro, no estádio Carlos Amite, no Coroado, ofertas imperdíveis para você sair com seu carro na hora. Entrada a partir de R$ 990 e parcelas em até 60 vezes. Transferência grátis, troca com troco e taxas a partir de 0,65%. É um show de ofertas. E mais, só aqui na Levacar, você tem a garantia e procedência das melhores e maiores lojas de Manaus. Não arrisque o seu dinheiro por aí. Carros novos e seminovos, é só no Levacar. De 4 a 6 de outubro, no estádio Carlos Amite, no Coroado. Consulte as condições de contratação. E olha só, leve esse carrão para casa. Tá ótimo, tá vendo? Leva o carrão para casa. Compra o intervalo rapidinho. Vou beber uma água, vou ali no colete. Posso dizer isso no programa? Ah, posso. Vou ali rapidinho, daqui a pouco eu volto. Não sai daí não.